Olá, tudo bem? Eu sou a professora Ana e estarei com vocês nessa aula de robótica. Para começar, eu preciso que você pegue o seu caderno, sua folha de registro, coloque a data de hoje, aula 7, robótica, ou pode desenhar a engrenagem, que é o símbolo das nossas aulas. Legenda Adriana Zanotto E aí, colocaram a data? Então, nas aulas de robótica, nós sempre falamos com vocês que nós temos duas partes, a montagem e a programação. A montagem é quando colocamos os conceitos tecnológicos, as peças, as vigas, as engrenagens. E a programação é quando a gente dá inteligência aos nossos projetos, para que eles executem o que a gente quer, o que a gente programa. E dentro da programação, nós temos algumas linguagens, como a linguagem de programação em blocos, que é utilizada no software M-Designer, que programa o robô Ludobolt, e também algumas setas de comando, que vocês já viram. Então, essas setas são utilizadas na programação sem computador. O que é isso? A programação sem computador é também uma forma de você entender a programação, como ela se organiza, pensar com o pensamento computacional, utilizando os quatro pilares que nós já vimos, e você vai entender como é programado e como o computador executa, mas sem utilizar o computador. Olha que interessante! Então, esse será o tema da nossa aula, programação sem computador. E para começar, nós vamos fazer uma brincadeira. O programador mandou. Para isso, nós vamos utilizar alguns comandos. Observe. Nós temos os comandos, a bandeirinha verde que indica o início da programação, a seta para frente, a seta vire à esquerda e a seta vire à direita. Como vai funcionar? Eu vou chamar uma professora convidada daqui a pouco, nós vamos fazer uma brincadeira. Ela vai mostrar os comandos e uma forma de programar. E depois nós teremos um desafio. Agora, eu vou chamar a professora Maiara. Olá, professora Ana! Olá! Oi, crianças! Tudo bem? E aí, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer uma programação sem computador. Sem computador? Isso! Nós vamos mostrar os comandos, vamos programar. Aqui, nessa malha, que também é chamada de grade, que é uma malha de programação. Isso serve. Sabe para que ela serve? Para que ela serve? Para que a gente consiga ver os comandos, como a gente vai executando esses comandos. Então, quer dizer que as crianças de casa também podem brincar de ser um programador ou uma programadora? Exatamente! Uau! Que legal! E se eles não têm isso em casa, eles podem utilizar o desenho das lajotas ou podem imaginar. É mesmo! Imaginar é um bom exercício. Isso! Como vamos começar? Professora, mas vamos contar junto com eles quantos quadradinhos tem? Assim e assim. Vamos lá, professora Ana. Eu gostaria que você ficasse no primeiro quadradinho. Então, eu vou me movimentar até lá. Cheguei! Ah, então conta para mim. Vai andando e contando. Aqui eu estou no 1. 1, 2, 3, 4, 5. E agora? Ah, então tem 5 quadrados assim. E agora? Ah, professora, mas será que as crianças de casa sabem o lado direito e o lado esquerdo? Não sei. Eu vou mostrar o meu. Aqui, esse é o meu lado direito. E aqui o meu lado esquerdo. Esquerdo. Então, vamos lá. Vou fazer exercício com você, professora. Levanta a mão direita. Uhul! Esquerda. Uhul! Perna direita. Uhul! Esquerda. Uhul! Esquerda. Opa! Ih, pegadinha para você ir de casa. Então, vamos fazer a professora Ana fazer um giro para a direita. Ó, a mão direita, eu vou dar um giro. Girei o meu corpo. Agora eu estou conseguindo observar ali, professora Ana. Tem um, dois, três quadros antes de chegar na frente. Nossa, essa malha aqui está bem organizada, né? Ih, Amora, para onde eu vou? Agora, vamos dar o comando para a professora Ana ir para frente? Um para frente. Mais uma vez. Um para frente. Dois, mais uma vez. Um para frente. E se eu mandar a professora Ana voltar? E agora? Um para trás. Volta, professora Ana. Um para trás. Ah, nós também podemos voltar. Ah, e professora Ana, se der um erro, o que é? É um bug. É um erro na programação. A gente tem que revisar essa programação para ver o que deu errado. Puxa vida, hein? Nossa, professora Ana, eu achei demais essa malha. E agora, o que nós vamos fazer? Você poderia me fazer um outro caminho. Ah, um outro caminho. Eu estou aqui. Para onde eu posso ir? Professora Ana pode ir. Vamos fazer ela girar novamente? Professora Ana, então gira à direita. Ó, meu braço direito. Eu girei para cá. Girou. Se eu falar para a professora Ana um passo para trás, o que vai acontecer? Vamos sair da malha. Ah, saiu. Não, um passo para frente. Voltei. Para frente. Para frente. Para frente. Para frente. E agora eu vou falar para a professora Ana girar à esquerda. Essa é a minha esquerda. Girei. Aí ficou de frente para vocês. Muito bem. Mas as crianças lá de casa, elas enxergam ao contrário. Não é mesmo, professora Ana? Exatamente. Por isso que nós vamos fazer de lado. O nosso lado direito é esse aqui. E para vocês também. E o lado esquerdo, a mesma coisa. Então vamos lá, professora Ana. Que tal um desafio? Eu adoro desafios. Ótimo. Desafios. E aí, qual será a nossa primeira missão? Não sei. Qual será a nossa primeira missão? Hum, que tal vocês conhecem um planeta chamado Marte? Já ouviu falar, professora Ana? Sim, o planeta Marte. Eu ouvi falar que eles estão fazendo algumas explorações nesse planeta. Ah, me lembrei. Então essa é a missão. Isso mesmo. Observe lá na tela. A missão planeta Marte. E a primeira missão é... Vamos ver qual é a missão? Uma engenheira aeroespacial está organizando a nave para a sua mais recente missão no solo de Marte. Ela precisa ajustar dentro do robô a câmera para que as imagens do solo do planeta tragam informações importantes aos humanos. Observe ainda. Utilizando o pensamento computacional e a programação, vamos ajudar nesses preparativos para a expedição marciana? Olha só, agora eu sou uma engenheira aeroespacial. Uau, você está muito bonito, professora. Ah, muito obrigada. Gostei desse visual, hein, crianças? E aí? E agora nós vamos para o nosso desafio. Hum, o que será? Eu tenho algumas setas aqui, vou explicar para eles o que significam essas setas. Ok. Então, olha só. Para a nossa missão, nós vamos fazer uma programação. A programação vai ser antes da nossa engenheira executar a ação. Então, primeiro nós vamos organizar bem certinho a nossa linha de programação. E aí, depois eu falo para a professora Ana, executar. Se estiver tudo ok, ela vai chegar no nosso destino. Se der algum bug, vamos ter que refazer, certo? Isso, exatamente. Então, essa seta aqui significa para frente. Isso, para frente. Muito bem. Esta seta aqui, que na verdade deveria ser a primeira, e é a que eu já vou colocar. Ela significa? Iniciar a bandeirinha verde. Iniciar. Eu já vou deixar ela preparada aqui. E temos duas setas para virar. Temos que observar bem. O lado direito e o lado esquerdo. Exatamente. Então, vamos lá. Professora, eu vou pedir para você se posicionar no início da nossa balha. Lá no começo. Então, lá no começo. Você primeiro tem que fazer a sua programação. Ah, é verdade. Então, vamos pensar. Me ajudem aí, crianças. Me ajudem. Ela vai iniciar do primeiro quadradinho. Daqui, ó. Hum, quanto será para frente que eu preciso contar? Vamos ver. Um, dois, três, quatro. Ah, acho que cinco. Cinco. Será que vai dar certo? Vamos lá. Vamos lá. Cinco para frente. Um, dois, três, quatro. Vou continuar embaixo. Um, cinco para frente. Ah, a professora Ana vai estar de lado. Lá no último quadrado. Então, ela vai virar para esse meu braço direito. Minha seta para a direita. Essa aqui. Ela vai virar para a direita. Será que vai dar certo? Aí, ela vai um, dois, três, quatro para frente. Um, dois, três. Meu Deus, quantos comandos. Ai, gente, eu estou com medo de que não dê certo. Vamos ter que testar. Vamos testar? Então, vamos lá. Iniciar, professora Ana. Iniciei. Vamos contar quantos para frente. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, vai lá. Cinco para frente. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Ih, eu saí da malha. Ai, gente, deu errado a sua programação. Você não fez certo. E agora, quando dá um erro na programação, como é? É um bug. E sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma coisa chamada depuração. Sabe o que é isso? O que é? É quando você vai revisar a sua programação para encontrar o erro. E aí, você vai encontrar o erro, vai consertar para a programação funcionar. Ah, então vamos lá, crianças. Vocês precisam me ajudar a consertar o meu erro. Mas sabe por que tem isso? Por que? Porque o computador, primeiro o programador vai fazer toda a programação e o computador só vai executar. Ele não fica pensando, ih, ela fez errado. Ele vai executar. E aí, quando dá um erro, ele avisa. E o programador tem que voltar e ver o que fez de errado. Ah, então é por isso. Quando alguma coisa não dá certo, crianças, a gente tem que fazer o quê? Tentar novamente. É sempre assim que nós aprendemos. E eu também estou aprendendo aqui hoje. Então, eu acho que nós vamos ter que tirar algum comando, né, professora Ana? Eu acho que nós vamos ter que tirar um comando para frente aqui dessa linha da programação. O que vocês acham? Se ela andar somente uma, duas, três, quatro vezes para frente, eu acho que dá certo. Vamos tentar novamente? Vamos testar a programação. Vamos lá. Voltei para o início. Início, bandeirinha verde. E agora? Agora vai dar certo. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, para frente. Vamos ver. Um, dois, três, quatro. Muito bem. Agora deu certo. Agora vire à direita. Essa é a minha direita. Mão direita. Virei. Agora, um, dois, três para frente. Vamos lá. Um, dois, três para frente. Uhul, cheguei. Deu certo. E qual era a missão? Arrumar aqui o foguete para que ele decole para Marte. Uau. Agora, eu estou em Marte. Quer dizer, vou mandar o foguete para Marte. Ah, está tudo preparado. Ai, professora, eu adoro esse tema sobre astronomia, foguetes, Marte, planetas, robôs. Tudo isso, tudo isso. Eu adoro. Isso. Agora nós vamos para a nossa missão número dois, que nós vamos mandar o nosso foguete para Marte. Observem aí na tela. Nós temos a missão número dois. Eu vou ler para vocês. A nave espacial com o robô Perseverance sairá da Terra em direção ao planeta Marte. Acompanhe o percurso da nave e os comandos que foram necessários para cumprir essa missão. Observe na tela os comandos. Início, que é a bandeirinha verde. Para frente, que é a seta para frente. Vire à esquerda, que é a seta à esquerda. Vire à direita, que é a seta à direita. Observe na tela. Nós temos ali a missão. Nós temos o foguete e nós temos o planeta Marte. E ali nós temos também a malha, que nós também podemos chamar de grade. É onde a programação será executada. Observe aí. Como será que o foguete chegará em Marte? Quais são os comandos? Ali ao lado, vocês estão vendo os comandos. E em cima, vocês já estão vendo a bandeirinha verde que indica iniciar. Para que ele siga o caminho dele. Qual o comando? Nós vamos utilizar o comando para frente. Tudo bem. Ele entrou ali. Agora, nós temos que seguir. Então, ele vai para frente. Muito bem. Já temos dois comandos para frente. E agora, para qual lado ele vai? Ou ele segue em frente? Então, ele vai para frente novamente. E agora, como ele vai fazer? Vai ter que virar. Então, ele vai virar para a esquerda. Olha, ele virou para a esquerda. Ele se movimentou. E agora? Agora, quais são os comandos? Pense aí. Ele tem que ir para frente. Então, mais um comando para frente. Está quase chegando. Mas ainda falta. Ele precisa mais um para frente. Mas ele ainda não chegou. E agora? Vai ter que virar novamente. Mas, dessa vez, é para a direita. Olha só. Ele virou. Mas ainda não chegou no planeta. O que falta? Mais um comando para frente. E, finalmente, o foguete chegou em Marte com o robô. O robô Perseverance. Agora, observe na tela ainda. Nós temos a atividade número 1. Registre em seu caderno os comandos utilizados pelo foguete para chegar até o planeta Marte. Nós temos bandeirinha verde. Para frente. Para frente. Para frente. Vire à esquerda. Para frente. Para frente. Vire à direita. Para frente. Vou dar um tempinho para que você registre no seu caderno. Vire à direita. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, registrou os comandos? Então a nave já chegou em Marte com o robô Perseverance. Ele chegou em Marte. Isso. Vamos ver a chegada dele através de um vídeo? Nossa, vai ser emocionante. Vamos lá? E aí, vai ser... E aí, vai ser... E aí, vai ser... A CIDADE NO BRASIL 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 Será? Um, dois, três, quatro Isso, acho que agora eu não vou cair fora, né? Vamos lá Um, dois, três, quatro Quatro para frente Ai, não! Mas agora que eu vi! Olha aqui o local onde ele tem que tirar a foto Se eu for quatro para frente Eu vou andar demais, crianças Eu já percebi que eu fiz uma coisa errada Antes de começar Então eu tenho que retirar Isso! E aí ele vai virar para a direita Muito bem! Direita E aí ele vai andar um, dois para frente Um, dois para frente, professora Agora vamos lá! Será que vai dar certo? Vou usar o meu controle aqui para programar Vamos lá! Um para frente Um para frente Um para frente Deu certo! Agora vamos virar Virar Vira, robô! Vira, robô! Olha, ele está com dificuldade Porque o terreno de Marte é muito arenoso É muito cheio de dificuldades Assim, mas bem plano, bem retinho Olha, ele conseguiu virar! E agora? Ah, e agora dois para frente Vamos lá! Para frente Para frente Chegou! Aê! Ele conseguiu chegar na missão Vamos ver a fotografia que o robô tirou? Quero ver! Veja lá! Olha! Veja a fotografia que o robô tirou! Que legal, hein? Mas você sabia que existem robôs que são utilizados em missões espaciais? É verdade, né, professora Ana? Eu lembrei daquele que eu falei lá da tempestade de areia Isso! O Perseverance não foi o primeiro Outros robôs já estiveram em Marte para explorar esse planeta Vamos ver um vídeo? Você sabia que existem robôs que são utilizados em missões espaciais? Em 2004, o robô Opportunity Que significa em português oportunidade Pousou em Marte Ele ajudou a descobrir o primeiro meteoro encontrado em outro planeta O robô Curiosity O robô Curiosity Que em português significa curiosidade Chegou em 2012 E encontrou evidências de que no passado havia água em Marte Em fevereiro de 2021 Foi a vez do robô Perseverance Iniciar sua missão Seu nome significa Perseverança E sua função será coletar rochas para serem trazidas à Terra E analisadas pelos cientistas Vocês viram que legal os robôs em Marte? Nossa, eu fiquei impressionada E nós tiramos uma foto com o robô Perseverance através de um aplicativo Olha que legal que ficou a nossa foto Que legal! Ele estava aqui através do nosso aplicativo aqui no estúdio E a gente conseguia tirar a foto com ele Isso! E aí, professora Maiara, você gostou da nossa aula? Ai, eu adorei! Espero que você aí de casa também tenha gostado A nossa aula foi sobre programação sem computador Usando astronomia Muito legal, né? Espero que você tenha gostado Até a próxima! Tchau!